Na região de Reduto, cidade da zona da Mata Mineira, uma ação policial busca informações que possam auxiliar na localização de um homem de 49 anos. Segundo a polícia, ele é suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. Familiares da adolescente e de uma criança de 8 anos informaram a polícia militar que as vítimas estavam desaparecidas. Olha só. Não é fácil não, né? O tenente Bruneifer Dutra, ele participou da ação, ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Bebiano. Algumas informações que ela teria passado à noite na casa de um cidadão que é suspeito de ter violentado essas crianças. Então, a polícia está apurando essas informações, inclusive sobre a questão da violação sexual das crianças, ainda estão sendo levantadas maiores informações. E tudo será encaminhado à delegacia de polícia civil para que eles procedam às investigações posteriores. Essas crianças estão sendo assistidas da melhor maneira possível. Nós pedimos à população que faça contato com a polícia no telefone de emergência 190 ou 181, que é o nosso disco de denúncia unificado. E que ninguém, né, tente tomar aí as próprias providências no sentido de... Tendo em vista que nós não temos certeza da autoria desse fato. Então pode ser que nós tomemos ações precipitadas aí. Tem por isso que tem que ir apurar, né, senhor policial? É, por isso que tem que acompanhar as diligências, ouvir as vítimas, ouvir as famílias e ver se há algo contundente, né, a ponto de poder conduzir a pessoa lá da delegacia e apurar, apurar direitinho, né. Tchau, tchau, tchau.